Esse ano, Túlio, foi a melhor onda da tua vida? Foi. Anselmo, esse ano foram 63 gols e jogos oficiais, viu, estagiário? 63 gols oficiais, fora amistoso, aquela coisa toda. Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Copa América e Brasileirão. Sendo que fui artilheiro e campeão em 95, neste ano. E nós disputávamos, ô Fernando, eu e Romário, artilharia do Cariocão, Anselmo. Você achava que era o quê? 10 gols para cada um, 15 gols para cada um, que nada. Foi 26 a 27, ô estagiário. 26 gols e 27. O Romário fazia 12, eu e fazia 3. Foi isso que era que você comeu a grama? Não, esse foi... A grama foi tu com o meu grama também? Não, mas esse foi na final. Esse foi na final, no Pacaembu. Inclusive, a grama ruim, o adubo lá estava ruim. Não gostei não, viu, estagiário? Muito ruim. Mas, Fernando, era assim, o Romário fazia 2, eu fazia 3, o Romário fazia 4, fazia 5, eu vou ser o rei do Rio, eu vou ser o artilheiro, aquela coisa, e musiquinha para lá, musiquinha para cá. Isso mexia, né? Com a torcida, Maracanã lotado, quando tinha geral, né? Nossa, aquela geral era demais. E aí, quer dizer, mobilizava. Então, hoje em dia, é 10 gols daqui, 12 ali, coisa mingada. E olha que são mais jogos, hein? Hoje você joga o quê? Só no Brasileirão são 38 rodadas, naquela época era 25, 26 rodadas. Verdade. E era mata-mata, pá, pá, não tinha esse turno em retorno. É, não tinha ir de volta, era só jogo de ida. Não teve mais uma competição assim, de dois artilheiros, do nível 3. Nessa época tinham 3, pô, era Romário, Túlio e Renato. É, tinha o Renato ainda. Tinha o Renato, eu não sei. O Renato era o Valdeir. É, tinha o Valdir Bigode também no Vasco. Isso, Valdir Bigode no Vasco. Aí depois chegou o Edmundo, entendeu? Aí quer dizer, meu amigo, sem falar... Era uma coisa sadia, porque quem ganhava era o espectador. Era um sacaneando o outro, um querendo passar a frio do outro, mas quem ganhava era o torcedor. Mas a mídia fez um Rei do Rio lá, que era um prêmio de quem ganhasse o Carioca. Exato. E isso mexia com o torcedor, o estádio ficava lotado. No outro dia o pessoal só queria ficar zoando. Você viu, olha lá, tudo prometeu, fez o gol. Ah, você viu o Romário, fez o gol. Ah, calou a boca do Túlio. Ah, Renato, fez o gol de barriga, aquela coisa toda. Então tinha, né? Você tinha o que vender. Hoje não. Hoje você fala um negócio desse. Ah, vou fazer dois, três gols. Meu Deus. O pessoal já vai em cima, está desrespeitando. É aquela coisa. Vamos pegar, vamos pegar a torcida. Não. É tudo acredito. Sem maldade, né, Fernando? Faz parte do entretenimento. É, pô. Se é nos Estados Unidos, a gente estava milionário. Porque os Estados Unidos gostam disso, né? De provocação, de marketing. Para estar promovendo o evento. Exato. Seja no basquete, seja no futebol americano. Então hoje, com a internet, é muito mais fácil, né? Você viralizar, você provocar no bom sentido o jogo, né? Claro. Fazer um gol tal, tal. Quantas vezes eu falo, ah, vou fazer o gol pó de arroz. Por causa do Fluminense. Gol urubu, gol bacalhau, não sei o quê. Papai Noel, coelhinho da Páscoa. E aquela coisa, né? E dancinha para cá, dancinha para lá. Hoje não tem nada disso. Não, era maneiro demais. Mas a gente está falando uma coisa que é muito interessante. Em uma época em que o pau cantava. É. Não tinha vá, não tinha nada. Tinha três câmeras no jogo. O pau cantava. Ô, Selma, naquela época, não sei se você pegou mais novo. Rapaz, eu tomava era cotovelada aqui. Era na boca. Era gusparada. E o juiz fala, segue. Segue o jogo. Era voadora. Meu Deus do céu. Hoje, eu não aguento ouvir o estagiário. Qualquer pisão no pé, ô, Fernando. O cara cai, rola. Fica três horas ali, meu Deus do céu, para ver se vê um vache, acusa, para dar um cartão amarelo, um cartão... Isso me dá agonia assistir. Eu não aguento mais esses mimimi hoje. Triscou. Ai, está caindo. Pelo amor de Deus, gente. Volta lá uns 20, 30 anos atrás, o pau comia. Não tinha caneleira, era bico patucotelado. E segue o jogo, o juizão segue. Hoje não, pô. Camisão, naquela época, era o camisão, o shortão, né? E o futebol, o jogo acabou ficando picado, fica lento, o jogo não... Já é ruim quando tem o VAR, você não sabe se vai comemorar ou não, né? Ah, vai ver a linha. Ah, vai ver se foi gol ou não foi, não sei o quê. Naquela época, você comemorava, não queria nem saber se estava impedido, se foi falta, se puxou, se foi pênalti, se não foi. Depois ia reclamar na federação. É isso aí. Depois se virava. E dependendo de quem você fosse, ia ser escutado ou não. É. Reclamar, ia reclamar. Reclamar, reclamar, se acontecer alguma coisa... É outro problema. Reclamar, reclamar. 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 Obrigado.